Pessoal, tamo indo aqui na Toca da Raposa, tá? A gente vai até a Serra do Índio fazer um vídeo pra vocês lá, tá? Conhecer a Serra do Índio hoje Tamo aqui na Toca da Raposa, pessoal Onde tem um garapézinho aqui, maravilhoso aqui Toca da Raposa aqui, tá? Pessoal, já tamo se aproveitando aqui de tomar um banho, tá? Serra do Índio agora, pessoal, tá? Conhecer a Serra do Índio, vamo lá Pessoal Tamo aqui na Serra do Índio, subindo pra mostrar pra vocês Atrás de aventura pra mostrar pra vocês aí, viu? Vamo lá Vamo lá O negócio é de emagrecer agora com essa Com essas filmagens de vídeo nessas Serras Não emagrece mais não Vamo lá, pessoal Que a gente vai subir aqui Serra do Índio Um pouquinho por dentro O que mais? Vai baixo pra subir Tamo aqui, pessoal Na luta Passando aqui pela Serra do Índio agora aqui pra vocês Vai, Santarenzinho É por aqui É por aqui, pessoal Não rasta Não rasta a galera aqui Consegui, vamo lá, pessoal 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 Serra do Índio Não sei quanto a minha teatura aqui não, mas Mas as cavernas aqui é grande Olha aí, pessoal Erosão que fez aí Tamo aqui na Serra do Índio No bairro do Santarenzinho, tá? Maravilha Vamo aqui mais pra frente Uh Viu, pessoal? Aqui é show Vem no canal Saca São Jorge Que vocês vão ver muita coisa boa aí Nosso intuito aqui é mostrar o melhor pra você Pessoal, eu vi um pessoal lá em cima Mas eu não sei como sobe Mas eu vou tentar descobrir Talvez eu não suba hoje não Porque Vamos dar carreirinha aqui pra subir Olha aí Olha aí, pessoal Não vou me arriscar a entrar aqui dentro Pra mostrar pra vocês Porque a chance de De barreirar isso aqui é muito fácil Porque é areia, tá? Vamos estar só por cima mesmo Vamos se encontrar com isso mesmo, pessoal A chance aqui do De alimento de terra é muito fácil Olha aí Olha o pessoal aí Como é que chega lá em cima, pessoal? Tem acesso aí, hein? Oi? Na última lá tem acesso, hein? Tem É fácil ou é difícil? É Mas é mesmo Moderado É legal lá em cima É legal lá em cima Olha aí, pessoal Pessoal tirando foto aqui, tá? Que bom Só tem que ter cuidado, pessoal Cuidado que Aqui é um tipo de argila Com areia Muito fácil Você pode pisar aí Só se dentar Mas pra quem gosta de aventura Esse aqui é um Ótimo lugar, pessoal Serra do Índio Quero chegar lá em cima Vamos ver Se não der certo A gente volta Já estamos aqui Já acho que Com 50 metros, pessoal Do nível Da cidade Olha aí, pessoal A distância que nós já estamos Já aqui da cidade Isso aqui tudo é Santarém Ali atrás Santarém do Pará E suas belezas Olha, pessoal É aqui que sobe Tem uma corda lá Vamos ver como é que vai ser Vamos ver como vai ser Já achei a subida Agora tem que achar só a coragem Pra subir Mas vamos lá Olha aqui, pessoal A subida é aqui Pra gente botar uma corda Pra gente Se apoiar Pra subir E aí, pessoal Vou chegar mais próximo Da subida Pra dar uma olhada Se der, a gente sobe Se não der, a gente desiste, tá? Os obstáculos aqui É grande Deixa eu virar o champéu Pra trás Pra ter a visão Aqui da Aqui, pessoal Vamos tentar subir aqui, tá? Se a gente conseguir A gente tem o apoio de uma corda Vamos lá, pessoal Vamos tentar subir aqui, pessoal Tem umas garras aqui pra segurar, ó Olha a maravilha que tem aqui, ó Pode esperar Esperar que isso aqui Vai ser nosso vídeo Em cima da Serra do Índio O acesso é esse aqui, pessoal Dá uma olhada aí, ó Dá pra chegar lá Só que Tem que vencer essa cordinha aqui Eu achei ela um pouco fina Pra aumentar 90kg Tá? Olha o obstáculo aí pra cima A vontade é grande De mostrar pra vocês É de cima Mas eu vou desistir, tá? Se eu me desculpar aí Não vai ser dessa vez não, tá? Mas eu tentei Tentei Já tá tarde, pessoal Vê lá no fundo da luz A luz da cidade Estão sendo acesa já, pessoal, tá? Se fosse mais cedo Eu ia subir pra vocês lá, ó Mas se eu olhar no fundo lá As luzes estão todas acesas já Então se eu for lá Demora muito Já vim tarde já aqui Lá, pessoal Viu, pessoal? Vou desistir por aqui, tá? Não é por moleza, não Porque olha aí O obstáculo que tem aí Pra subir ainda Essa cordinha pra subir aqui E já tá tarde, tá? Já estamos escurecendo já aqui Mas eu garanto pra vocês Que eu vou voltar aqui Tá? Eu vou trazer um camarada Pra me ajudar aí Pra dar apoio Tá? A gente vai chegar lá em cima Vou mostrar pra vocês lá Suado Vamos ver se pode aguardar Vamos chegar lá E aí, pessoal A visão aqui, ó Imagine lá do alto, pessoal Essa visão aqui Ainda falta chegar lá Ainda tem aí com uns Uns 15 metros de altura Pra cima 10 metros E olha a visão Que nós temos aqui, pessoal Nessa altura que nós estamos aqui, ó Tá? Olha essa maravilha de visão aqui, ó Imagina se eu pudesse Pra chegar lá, pessoal Nós vamos voltar daqui, tá bom? Mas eu volto aqui Outra hora, pessoal Pode esperar Esperar que esse vídeo Vai ser show Tá? Olha aí, ó Daqui eu venho Deve pra cima aí, tá? Eu tô descendo aí, tá? Vou descer aí um pouquinho Filma, né? Filma, né? Vou descer aí, tá? Não tá com aquele vídeo não Pessoal É o seguinte, ó Um pouco escorregadinho também, cara Tá? Estamos recendo aí, pessoal Não tem negócio não O que faz a dificuldade E a gente Tá? Vamos conversando aí Que Não sei quantos metros Nós estamos aqui, não Nós estamos aqui Essa serra deve ser um pouquinho Passar de 100 metros Valeu aí, pessoal Bora lá na frente Olha aí, pessoal Tá? Não foi dessa vez, não Subir na Serra do Índio Porque O obstáculo é grande, pessoal Aí, tá? E aí, como não vem sozinha, tá? Aí eu não vou arriscar, não Mas eu vou vir outra hora Pra subir pra vocês Pode ficar tranquilo, viu? E prometo que vocês Não vão perder essa Essa visão maravilhosa Daí de cima, não Não vou marcar a hora Nem dia Olha aí, pessoal Aqui nós estamos A maravilha que nós vem aqui, ó Tá? Imagina se eu consegui Chegar lá, pessoal Olha aí, pessoal A maravilha que nós tem aqui, ó Não foi dessa vez, não, pessoal Ia subir lá em cima, lá Mas não deu, não, tá? Então, vamos chegar lá Chegar lá aqui Meu intuito aqui É mostrar pra vocês A maravilha E maravilha Isso que faz parte Da maravilha também Tá? O homem tem que explorar tudo Tá? Engasguei aqui, pessoal Aqui, olha aí Porque Como é que é aí, pessoal? O caminho aí, ó Olha aí, ó É uma vala Que a chuva fez aqui O pessoal fez uma entrada Pra serra, tá? Vamos descer aqui Olha aí, pessoal Tô descendo aqui devagarzinho, tá? Descendo eu tô Fui na parte baixa aqui ainda Tá? Vamos pegar aqui O caminho de casa agora aqui Mas vamos voltar aí, pessoal Não vou desistir, não Porque Não vou desistir, não Porque Não desisto assim fácil, não Eu sempre gosto De meus objetivos Quando eu começo uma coisa Eu tenho que chegar Pelo menos na metade Eu fui só na metade de hoje Mas não fui conformar ainda, não Tá? Olha aí, pessoal Esse pôr do sol aqui Maravilhoso lá no fundo Olha esse pôr do sol aí, pessoal Sente a emoção aí atrás Aí, ó Tá? Tamo aqui, pessoal Essa visão maravilhosa Tamo aqui, pessoal Serra do Índio Vou voltar aí Pra mostrar pra vocês De pertinho lá de cima A visão que você vai ter aí, tá? Não tá descendo, pessoal Que tá escurecendo já, tá? E E é bom descer, né? O caminho de casa É mais fácil Não pode nós se perder aqui em cima Que estamos longe Nós saímos lá de casa Já estamos longe daqui, já Não tá voltando aí, pessoal Outra vez, ó Olha as maravilhas lá, pessoal Cidade Iluminada lá atrás, já Escurecendo, tá? Já vinha Olha a lua lá em cima, já Consegue ver a lua aí, ó Tá? Já vem a lua dando Sua graça da beleza Vamos descer aí, pessoal Muitas maravilhas aqui Pra Tá conhecendo É um negócio que você tem que ter Atitude pra vir atrás das imagens, pessoal, tá? Você abrir um canal do canal do YouTube Não é só você abrir, não Você tem que correr atrás Tem que estar buscando Aí esse vai ser nosso intuito O intuito vai ser esse Buscar a melhor Melhor imagem pra você Buscar o que for de bom E que vocês vão gostar aí, tá? Olha a beleza aí, pessoal, tá? Lá embaixo Embaixo do sobranzinho lá, tá? Olha a maravilha aí, ó Olha aqui, pessoal Agora nós amassamos aqui Uma escadinha pra descer, ó Pessoal, tem uma escadinha pra descer já Eu achei outro caminho pra descer aqui Mais fácil Tá? Mas tem uma escadinha aqui Não sei onde ficou Foi o carro mais A gente fica meio tonto aqui em cima É muita É uma aventura bem grande, ó Olha aí, pessoal Maravilha Caçar o melhor pra você aí, pessoal Fica pra aquilo que E esse canal Chaca São Jorge, tá? Você vê esse nome aí Você pode entrar lá Que você vai ver coisa boa aí Dentro aí desse canal aí Você vai ver só Só coisa enjoativa ou não Você vai ver coisa que Você vai se admirar e vai Conhecer nossa região aí, ó Estamos descendo aqui, pessoal Olha aqui, pessoal A gente desceu pela escadinha aqui A gente fizeram tipo uma escada aqui, ó Lá em cima, se você olhar direitinho lá Fizeram uma escada pra descer da serra aqui, ó Pessoal, morador aqui Poder ter acesso, né Pra gente tirar foto Pra gente apreciar aqui a natureza, né Porque o povo de Tantanem Aqui é um povo guerreiro Olha aí, pessoal É um povo guerreiro Gosta de aventura Não gosta de ficar em casa deitado, não É um povo que gosta de se aventurar aí Pra conhecer as coisas Tá? Pessoal, não sei onde ficou o carro Agora o meu intuito é que vai se caçar o carro Quem deixou do lado da serra A gente subiu pra cá Por um lado, nós viemos no outro já, ó Mas a gente vai achar aí agora Importante a gente descer daqui já Aqui é outra tarde Estamos descendo aqui devagarzinho Olha aí, ó Mais um obstáculo vencido, pessoal Tá meio escuro já, ó Mas dá pra vocês ver aí como é que é aí A serra ter a noção Como é que é aí, ó Dificuldade pra subir Pessoal, vamos encerrar nosso vídeo aqui hoje, tá Muito obrigado Se você chegou até o final Super suado aí Se você puder ver esse vídeo aí É suor, tá Quem gostou do nosso vídeo Vai se inscrevendo Quem não é inscrito, tá Quem já é inscrito Muito obrigado por estar aí no nosso canal, tá Fico muito agradecido E é isso aí, pessoal, tá Nosso intuito vai ser isso aqui, ó Mostrar essas belezas pra vocês Nós temos que não estaria indo parar aqui, tá bom Muito obrigado a todos aí, tá E até a próxima aventura aí com a gente Muito obrigado mesmo, de coração